Olá, meu nome é Vanessa Mantovani e junto com Tawana Morales, Júlia Santos e Rosane Fagundes, apresentaremos o projeto Mais que um Diagnóstico, desenvolvido no segundo semestre de 2020, fruto de uma demanda do Rotaract Rainha em parceria com o curso de Psicologia da Urcamp Bagé, que deu vida ao projeto integrador idealizado durante o módulo 2 do curso, sob supervisão acadêmica da psicóloga Adriana Brito. O tema abordado é a saúde mental das mulheres acometidas com câncer, com o objetivo de diminuir o comportamento procrastinatório de algumas mulheres que lembram de fazer os exames somente em outubro. Informar sobre a importância da prevenção e diagnósticos precoces do câncer de mama, bem como divulgar o importante papel da psico-oncologia, área de conhecimento da nossa mentora, a psicóloga Milena Leal. Receber o diagnóstico de câncer sempre causa um impacto emocional. A palavra câncer carrega um estigma de ser associada a ideias de morte, e isso aumenta o medo que já é inerente a esse processo. Medo da perda dos cabelos, medo da cirurgia. É justamente esse medo, o luto em relação à própria imagem e o empoderamento da mulher com câncer que são trabalhados pela psico-oncologia. Para solucionar a demanda, o grupo realizou algumas atividades, dentre elas a ida a uma unidade básica de saúde aqui no município de Bagéria, Rio Grande do Sul, onde essa unidade básica foi decorada no mês de outubro, com o tema do outubro rosa, e também foi deixado o material informativo que posteriormente foi entregue à comunidade. O grupo também realizou a participação em um programa de rádio local aqui do município para falar mais abertamente a mais pessoas sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. E por fim, foi realizada uma live de encerramento pela rede social, tentando abranger mais pessoas e mais uma vez falar sobre a importância do diagnóstico precoce no câncer de mama. Conforme citado anteriormente, para melhor contemplar as questões abordadas por esse projeto, foram desenvolvidas ações, buscando a conscientização acerca da prevenção e enfrentamento positivo do câncer de mama. Quanto à pesquisa quantitativa, foi gerado um formulário virtual, que abordou o conhecimento acerca do câncer de mama, suas causas, exames, diagnóstico precoce, além do acompanhamento psicológico e a temática sobre o que faz de alguém mulher. O formulário atingiu 77 pessoas e suas respostas demonstraram que parte significativa do público feminino não realizava os exames regularmente. Além disso, poucos dos entrevistados conheciam alguém ou obtiveram acompanhamento psicológico durante o tratamento do câncer, o que reafirma a necessidade de mais profissionais psicólogos e especialistas na área oncológica. Olá! Voltarmos a falar neste projeto é maravilhoso. Esse projeto apresentou muito em nossas vidas. Em termos de conhecimento, reflexões, deixou um sentimento, uma vontade de querermos fazer mais. Foi uma experiência enriquecedora para todas nós. Através desse projeto, tivemos a oportunidade de vivenciar um pouquinho da realidade da psico-oncologia e a dos pacientes oncológicos. Também tivemos a consciência da importância, da necessidade de se falar sobre o câncer de mama, sobre os exames preventivos, sobre o tratamento precoce, sempre, sempre que possível. E não somente em épocas de campanha, como o Outubro Rosa. Portanto, o sentimento que tivemos e que temos sobre esse projeto tão especial é de gratidão. Gratidão! Obrigada! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto